Foi linda a festa Luz com sorrisos Roda de amigos E as canções surgindo Passou o tempo Chegou o dia E sumiu com a noite Toda alegria Todo este tempo São recordações Que não fazem mais sentido Pra não sofrer com as desilusões Procura um motivo Hoje a festa constante é real E eu não abro mão disso Que desaceitei Ponto final Minha alegria é Cristo Que desaceitei Ponto final Minha alegria é Cristo Amém 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 Obrigado.